Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu inglês. Eu já fiz um vídeo falando de como eu aprendi inglês, que eu vou deixar bem aqui, então é um vídeo um pouco mais detalhado, que eu falo bem descontraído dentro do carro, então vale a pena assistir, é só clicar aqui que te leva direitinho lá pro vídeo. Mas hoje eu vim contar um segredo que eu acho que o meu namorado não sabe, eu acho. Porque o meu namorado atual, ele foi o meu primeiro namorado, namorado de escola, então ele fez parte um pouquinho do meu aprendizado de inglês. E eu não sei se eu cheguei a falar pra ele na época. Bom, mas eu vou contar aqui pra vocês. Eu me sentia bem envergonhada pelo fato, porque eu sempre gostei muito de estudar inglês, eu fiz inglês durante muitos anos no CCIA da minha cidade, de Uberlândia. Eu comecei bem novinha, eu tinha 12, 13 anos, minha mãe me colocou. E eu gostava muito, eu gostava muito, só que eu tinha dificuldades, eu tinha muita dificuldade. Eu nunca tomei bomba, né, repetir de ano, lá em Minas, eles falam tomar bomba, eu não sei como que eu falei nessa cidade. Nunca repetir de ano na escola, nunca. Sempre passei, tranquila, sem problemas algum. Mas no inglês, eu tomei bomba, lá no CCIA. Quando o negócio começou a ficar mais avançado, eu tomei bomba. E na época eu me senti muito, muito mal, eu nunca tinha repetido de ano. Mas os meus pais me deram todo o apoio, não, continua, tudo bem, né, a gente paga de novo, ok, é suado, dinheiro suado. Mas a gente paga de novo, o que foi ótimo. Mamãe, pai, beijo. E eles não desistiram de mim, eles poderiam falar assim, menina, você é burra, você é muito burra, você não aprende. Eu não vou pagar mais a escola pra você. E é engraçado, gente, porque eu tinha dificuldades no inglês. Eu tinha, eu estudava, eu gostava, mas eu tinha dificuldades. E pra falar hoje, eu falo inglês fluente. Hoje em dia, tem muitos outros meios, além da escola tradicional pra aprender inglês. Eu acho que a gente não aprende inglês na escola normal, na escola onde a gente aprende as matérias e tal, porque é muito pouco tempo. Por isso que tem as escolas de inglês aí, que dá esse apoio maior, que ensina mais do que a escola tradicional que você vai todos os dias. Eu fiz inglês durante sete anos. Talvez você vai falar assim, é, Camila, você realmente era burra. Gente, ok. Você guarda esse pensamento pra você, ok, amiga? Não precisa comentar aqui, tá? Porque essa fase da minha vida, ó, acabou. Eu não me considero mais burrinha. Eu descobri uma escola, né, de inglês online. Mas não é uma escola de inglês online que você vai lá e faz exercício. Não, você pratica, você fala com um professor. Gente, eu achei isso demais, porque é o que eu sempre falo. Você precisa de conversar com nativos. O problema de você conversar na sala de aula com o professor, né, brasileiro, que fala português, é que no fundo, no fundo, você sabe... Não é no fundo, você sabe que o seu professor, você vai falar alguma coisa e ele vai entender. Por mais que o professor tente falar inglês com você, você não responde à altura porque você sabe que ele fala português, que ele vai te entender. Então, eu acho que, às vezes, acontecia isso comigo. Eu acho que a minha professora falava, não, essa menina é burra mesmo. Aí, ela acabava soltando um português. E isso não ajudava. E o Cambly é muito interessante. Eu vou abrir o aplicativo aqui pra vocês. Eu ganhei um mês de aula grátis no Cambly. Você já vê a minha irmã aqui, porque a minha irmã tava fazendo aula. Minha irmã tá gostando. Então, eu ganhei um mês e aí eu dei pra minha irmã, pra Carol fazer. Por quê? Porque a minha inglês já é fluente, gente. E eu fiz a primeira aula, deixa eu ver. Você vai aqui em, eu acho que é menu, peraí. É histórico. Aí, aqui mostra... Uau, a Carol tá bombando. Ela tá fazendo todas as aulas. E o que é o Cambly? Você conversa com um professor nativo. Você escolhe o sotaque que você quer pegar. Se você quiser um inglês americano, pega um professor americano. Senão, você pega um professor britânico ou mais ou menos o sotaque que você quer pegar. Mas eu recomendo pegar professores nativos. E o legal do Cambly é que todas as aulas ficam gravadas. Eu volto mostrando aqui pra vocês. Todas as aulas, todos esses nomezinhos aqui, ó. É porque a aula fica gravada no celular ou no computador. Dá pra fazer fazer no celular pelo aplicativo ou no computador. O que é muito, muito interessante. A primeira aula que eu fiz, eu tava no meu quarto. Sozinha, eu falei assim, ah, deixa eu ver esse negócio aqui. Se esse negócio funciona mesmo. Aí, eu comecei a fazer. Olha, eu vou mostrar aqui pra vocês. Olá! Oi! Oi! Eu sou eu. Desconsidera a cara, mas, ó. Olha, eu vou começar desde o começo pra você ver. Pra vocês entenderem o que ela fala. Você escolhe a professora que você quiser. Tem várias professoras lá no horário. Tipo assim, você tá no seu horário de almoço. Você quer fazer um inglês rapidinho. Né? Você tem uns 30 minutos. Você quer fazer rapidinho, praticar rapidinho. Você pega e escolhe o professor que tá disponível lá naquela hora. Ó. E aí, aqui sou eu. Sei lá. Pronta pra dormir com óleo de coco no cabelo. É um nível, né? Eu sou Kim. Qual é o seu nome? Meu nome é Camila. Camila! Excelente! Onde você é? Brasil. Brasil. Camila, from what I can tell, your accent is very good. Thank you. You're welcome. Ó, o que que ela falou aqui? Ela pegou e falou assim, Camila, pelo que eu posso perceber, o seu sotaque é muito bom. A gente teve uma conversa normal e ela, no final, eu contei pra ela que eu moro aqui nos Estados Unidos, porque ela tava só falando, eu não acredito, que você quase não tem sotaque nenhum. Eu não consigo encontrar seu sotaque, seu sotaque é muito americano e tal. Gente, eu moro aqui há nove anos. Então, minha filha, se você fala igual eu, eu falo que uma matraca, você vai ficar sem sotaque. Eu pego o sotaque muito rápido das pessoas. Então, se eu falo, sei lá, como um carioca todos os dias, eu vou começar falando, falar chiando. E aí eu dei a aula pra minha irmã, minha irmã que tá fazendo. E a minha irmã, ela tá gostando muito, olha. Dá pra ver que ela faz muitas aulas, ó. Isso aqui é tudo pessoas que ela fez. E aí, Carol, o que você tá achando do Cambly? Você achou que você melhorou? Como é que tá? Conta aí sua experiência pra gente. Oi, pessoal. Eu fiz inglês durante quatro anos e meio. Dos meus 14 aos 18 anos de idade. Mas apesar desse tempo todo estudando a língua, eu me considero uma pessoa em um nível intermediário. Porque se uma pessoa conversar comigo devagar, eu consigo entender até 70% do que ela fala. Mas se ela conversar rápido, eu consigo entender muito pouco. Mas na hora de responder, eu travo. Eu me esqueço das palavras e até mesmo de como usá-las nas frases. Eu até consigo me comunicar, mas com muita dificuldade, nervosismo e falando muita coisa errada. Hoje, com 10 aulas realizadas no site Cambly, Eu já me sinto um pouco mais segura para me comunicar com uma pessoa que fala somente a língua inglesa. Mas é claro que eu ainda cometo muitos erros. Tem ainda várias palavras e expressões que eu desconheço. Mas eu sei que isso eu vou melhorar com o tempo de prática. E com os professores nativos do Cambly, eu sei que eu vou conseguir conversar melhor, Mais rápido do que eu imaginava. A minha irmã fez 4 anos de inglês. E ela fez menos do que eu, porque eu comecei o inglês antes dela. E quando ela entrou na faculdade, ela parou o inglês. Quando eu entrei na faculdade, eu continuei o inglês. Eu vou pegar essa primeira aulinha da minha irmã aqui, Porque eu quero que você me fala qual que é a diferença que você... Só para eu te dar um exemplo. Que depois eu fiquei, nossa... Tipo assim, só presta atenção nas primeiras palavras da minha irmã com a professora. My name is Carolina. Oh, my name is Carolina. Hi, Carol. Hold on one second. A minha irmã falou, my name is Carolina. Aí a professora falou, hi, Carol. Ok, eu posso te ouvir melhor. E onde você é, Carol? De onde ela é? Brasil. Ó. Ah! Ó, a Carol falou, I'm from Brazil. Tá bem carregado esse sotaque. De onde você é, não vai mudar porque você é do Brasil. Mas o Brasil fala um pouco diferente, no caso, Brazil. Agora eu vou pegar a segunda aula, que eu já achei uma mudança. Eu fiquei assim, de queixo caído. Ela fez com esse Josh, John aqui. John. Ó. Aula do John. Hello. Talvez ela vai me matar um pouco de estar colocando esses vídeos aqui. Porque ela tá sempre descabelada, percebeu? Ela é personal trainer lá em Minas Gerais. Ah, em Uberlândia. Então, se você tá precisando dar uma malhadinha aí, vou deixar o contato dela aqui embaixo pra vocês. Se ela deixar, né? E a minha família lá, eles têm uma academia lá em Uberlândia. E ela toma conta da academia e também é personal trainer. Então, por isso que ela tá sempre de roupa de malhar e com o cabelo pra cima. Hello. Hi. Hi. My name is John. My name is Carol. Nice to meet you. Nice to meet you. I live... Vocês perceberam que ela já falou, my name is Carol? I live in the United States and America, in South Carolina. Where are you calling your name? I'm calling from Brazil. Ó, ela já falou pro Brasil diferente. Tá vendo? Ok. Gente, essas coisinhas aí que você pega com o dia a dia. A minha irmã, ela já tem um nível aí, né? Mas já tem muito tempo que ela não pratica. Mas é nessas coisinhas que você pega. Essa aula aqui foi feita que dia? Dia 9 de março. Vamos ver a última, que é de hoje que eu tô gravando. Dia 24 de março. Minha bateria tá com 1%, como você pode ver. Ai, a bateria não acaba. Hello. Hello. Hi. Hi, how are you? I'm good. And you? I'm fine, thanks. Que isso, hein? Que evolução, hein? What's your name? I'm good, and you? My name is Carol. Ó. Ó, a bateria acabou. Gente, que evolução é essa, menina? Ó, parabéns. Bom, eu queria ficar aqui o dia inteiro mostrando os vídeos dela e a evolução dela. Mas você tem que ver por você mesmo. Eu vou deixar um cupom de desconto aqui embaixo, que é Camila Campos. E eu vou te dar 15 minutos com o Cambly. Então, você vai entrar no site do Cambly, cambly.com. O Cambly, ele é novo no Brasil. Acho que tem um ano e meio só no Brasil. Aqui nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Ele já tá há bastante tempo, mas no Brasil é uma plataforma nova. Eu vendo ela fazendo e eu assistindo as aulas dela. Sempre que eu posso, eu assisto a aula dela do dia anterior. Eu tô vendo a evolução dela. E a evolução, ela acontece naturalmente. Principalmente quando você já tem um nível de inglês. Ela já acontece naturalmente. Então, às vezes, o mesmo erro que você cometeu hoje, você não comete amanhã. Por exemplo, meu telefone acabou a bateria, por isso que eu não vou mostrar pra vocês. Na primeira aula, ela tava com dificuldades de falar o que ela faz. Ela é igual eu falo pra vocês, ela é personal trainer. E ela tem uma academia lá em Uberlândia. E ela toma conta dessa academia, no caso. Ela gerencia essa academia. Então, ela tava com um pouco de dificuldade de falar o que ela faz na vida, que ela tem uma filha. Hoje, nos últimos vídeos, ela já fala isso muito natural. Ela já fala o que ela faz, ela fala que ela já tem uma academia, que ela tem uma filha de 3 anos de idade. E que o porquê ela quer aprender inglês e aperfeiçoar no caso dela. E eu acho muito... Gente, eu tô adorando assistir a evolução da minha irmã. Eu sei que eu tô muito repetitiva, mas é só assim que você aprende. Se você não tiver a oportunidade de, talvez, vir para os Estados Unidos passar um tempo e você ficar só na teoria, você não vai conseguir o seu inglês fluente como você tanto quer. Você tem que praticar com o nativo. E no Cambly, você tem essa oportunidade. Gente, entende? Então, é por isso que, de verdade, eu tô recomendando o Cambly pra vocês, porque eu acredito. Eu acho que eu nunca recomendei nada aqui no meu canal, porque realmente não tinha nada que eu acreditava 100%. Então, se você for lá fazer uma aula experimental de 15 minutos, volta aqui, escreve aqui o que vocês acharam e fala, não entendi nada, Camila, foi uma porcaria. Porque 15 minutos é pouco, né? Até você fizer suas mímicas lá, assim, começar a dar uma dancinha, porque você vai ter que fazer mímica. Pelo amor de Deus, não passa mico e fica com o mico lá pra você, não. Compartilha seu mico aqui com a gente, amiga, por favor. Ó, de coração, eu compartilhei o meu mais profundo segredo, que eu repeti de semestre no curso de inglês. E minha mãe teve que pagar, e meu pai teve que pagar tudo de novo. Só que eles não desistiram de mim, e hoje eu descobri que eu não sou burra, eu só, talvez, não entendia bem. Mas, ó, deixa eu te contar um negócio. Se eu sou fluente, porque eu sou fluente, eu tô te falando sério, é uma coisa que eu sou orgulhosa em mim, é que eu sou fluente em português, eu posso... Não, português não. Eu acho que eu não sou fluente em português, mas eu sou inglês, eu juro. Talvez eu, gente, eu dou umas gafes... Umas gafes tipo que, nossa, menina, esse português seu, ó, doeu. Mas eu acho que eu falo inglês melhor do que o português, de verdade. Meu português, às vezes, eu acesso meus... Não dói só em você, não. Dói em mim também. Então, se hoje eu sei falar inglês fluente, é porque não tem ninguém burro nesse mundo. Tem gente desprovido de... De prática. Pois é. Bom, gente, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da diquinha. E que aproveite e depois volte aqui e me conte o que vocês estão achando. Então, um beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!